Oi, eu sou o Coutinho, aaaaaaah Eita porra, eu brinquei demais Aaaaaaah, moleque, tá brincando, né? No vídeo de hoje, eu tive o prazer de cair pro platina Na verdade, eu nubei e caí até o platina Falei, ah mano, não tem jeito, eu vou ter que gravar vídeo aqui mesmo Só que pra ficar mais difícil, eu botei solo vs duo Agora o bicho vai pegar, moleque Solo vs duo, platina caindo em pique, meu parceiro Vamos lá, já tem um maluco caindo juntinho comigo aqui Esse aqui com certeza quer me matar no soco, com certeza, ó, quer ver, ó Ó, ó, já querendo dar soco aqui, né safado? Eu sabia, eu sabia, corre dele, mano O cara quer vir pra cima de você com soco, já corre Porque o safado tá de clá, eu peguei mp40, já pode ver que eu nem voltei Ó, ó os caras tudo caindo lá, ó meu Deus do céu Ó, 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 ó Nossa senhora, meu irmão Já derrubei um, vamos subir aqui que tem três negros aqui em cima Agora vai acontecer alguma coisa aqui Uma chacina vai acontecer aqui em cima, meu parceiro Alguém vai ter que morrer aqui Opa, um monte de corpo no chão, ai meu Deus do céu, o cara é do perigo Ó, ó, brrrr Nossa senhora, já dei um capa Calma, calma que o cara tá dando soco de cá Já foi um, já foi um, calma aí Vem, vem Morre mestre Morre mestre Tá brincando, eu sou o cultinho TV, rapaz Ah, tá doido Vamos que vamos, rapaz Já foi dois, hein Já foi quem me matar no soco Opa, opa, vamos correr aqui, vamos correr aqui Eu escutei os caras vindo, tinha que correr Fui puxar o gelo, deu errado, tomei dano Tem que correr que eu tô sem vida nenhuma E sem munição, mano, não tem o que fazer Aqui é só correr mesmo, véi Só correr e rezar pra não encontrar ninguém, mano Se eu encontrar alguém aqui eu tô muito lascado, véi Tô muito do lascado Na moral Ah, mas me respeita, né, meu parceiro O cara era querendo me matar no soco, cara Não que eu não tenha morrido já no soco diversas vezes, não Pô, eu já morri, já Tendo paraquedas eu já morri, pra você ter ideia Ah, mas fazer o que, né Mas dessa vez não foi, não O cara era mestre usando o clá Não conseguiu me matar Sai fora, doido Sai fora, vamos pegar essa D90 aqui, ó Já dá pra dar um dano mais de longe Vamos que vamos Meu amigo do céu Ó, vamos ver se tem cara por aqui Aparentemente ainda não tem ninguém Aparentemente Vamos que vamos, vamos ver Eu não tenho um gelo aqui, não acho um kit, véi Que azar, mano Tô doido pra achar um kit Opa, opa, opa Calma aí, calma aí Os caras tão atirando ali Tem maluco ali Tem maluco em cima e maluco embaixo Tá doido Você prefere tomar por cima ou por baixo? Sai fora, louco Tô brincando, é Sai fora Vamos que vamos, véi Ó, tem que tomar cuidado agora É esperar os caras trocar tiro E a gente entrar no meio da disputa No meio da briga Os de lá tão correndo Tão cheio de medo Vamos que vamos Vamos prestar atenção aqui, mano Só ficar aqui só na encolinha Só prestando atenção Tipo um ninja, meu parceiro Tipo ninja Tipo ninja Quem tá saudade aí do Coutinho Ninja Comenta hashtag Ninja Que eu vou trazer ele em breve O cara lá tirando Vou ter que fazer o bug do capa Olha o recurso, olha o recurso Mirou, levantou É só capa de qualidade Monstra, meu parceiro Tá brincando, é Vamos ruxar Tô sem vida E tô ruxando pra cima de dois Rapaz, eu sou corajoso Rapaz, eu sou o Coutinho TV Respeita a minha história Respeita a minha história Vamos que vamos Tem que derrubar o cara Que a gente acabou de derrubar De novo Pra não ficar dois contra um, ó O que tá de vida cheia Tá vindo por aqui Vamos derrubar isso aqui Boa, já foi Agora vamos pra cá Vamos pra cá Vamos correr agora Vem, vem, vem Corre, corre, corre Calma aí Agora tem que tomar cuidado Ele vai querer vir me matar Ah, tchau bobão Vou ter que finalizar Se eu morrer pelo menos Eu levo um comigo Toma, toma Já levei um comigo Cadê você? Corre, corre, corre Ô meu parceiro Corre, corre Opa, opa O kit aqui Vamos voltar a pegar o kit Boa, vambora Agora vambora Pula, pula, pula Vai rápido Vai, 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 vai Cacete, pula Pula, vambora Nem peguei a 4x Vamos que vamos Tem que rilar minha vida Olha minha vida, mano Dois tiros eu morro Ou se pá um só de 12 eu morro Meu Deus do céu Vamos rilar aqui, mano Vamos rilar O cara tá me procurando Tá me procurando Sai fora, louco Vai me achar É ruim que você vai me achar, hein E quando me achar Eu vou te matar, doido Agora vamos procurar ele Agora que eu tô de vida cheia Ah, agora você vai ter que vir Agora você vai ter que vir Vamos que vamos, moleque Ó, ele lá, ele lá Ó, tá lá, tá lá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Agora quem Agora quem que tá com a vida baixa, hein É quem, hein Parece que o jogo virou Não é mesmo Hum Tá brincando É tomar granada Vamos voltar aqui Vem, 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 vem Por aqui, por aqui, por aqui Opa, Coutinho Você tá narrando hoje com a velocidade Tá doido Oh, era um tiro só, meu parceiro Era um tiro só Tá doido Vamos descer aqui, véi Vamos descer aqui embaixo Era um tiro só, véi Era um tiro só Vamos descer aqui embaixo Vamos dar uma anoteada, mano Na moral, véi Tá doido, já foi 4, cara Solo versus 2 É da insanidade Mesmo tendo no platina Olha, o cara me rajando aqui Tem que tomar cuidado aqui agora Calma aí, tem cara aqui Mesmo tendo no platina, véi É difícil, cara Porque é 2 contra 1 Solo versus squad, então Nem se fala É muito difícil, mano É muito difícil Mas vamos que vamos Lógico que vai ter gente aqui Que talvez não saiba jogar direito ainda Tá prendendo, pá E tá com aquele dobro de ponto Então é tipo Gente que é ouro E já tá no platina Mas Mas, tipo assim Às vezes a doido dele sabe jogar e tal E dá um x, tudo na hora Vamos ver se a gente acha alguém topzera Que joga muito ainda nessa partida aqui Vamos ver Ó Vamos entrar na casa aqui Vamos buscar uma posição melhor Porque o jogo é de posição Posicionamento Só esperar os caras virem e rajar eles Só esperar Ó, tá passando por ali Tá indo pela torre, né safado Ah, ele acha que eu não sei não Eu tô de olho, eu tô de olho Vamos lá Ó, presta atenção Presta atenção É como que faz Ó, ele vai vir reto Eu vou dar a capa É assim, ó Ó, veio reto Ó, o capa, ó Ó, o capa, ó Não foi dessa vez o capa Vamos roxar que a gente já tirou muita vida Já foi um, já foi um Agora, meu amigo É só prestar atenção e procurar outro Será que ele tá vindo por aqui? Vamos ver Opa, ele aqui Não falei? Opa, opa Pô, eu tenho que subir capa Subi capa e ninguém Mas matei os dois Respect my history Ah, tá doido Vamos que vamos, moleque Vamos descer aqui embaixo, ó Ó, tem cara lá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Vai, derruba Tá, 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 tá Boa Pensei que o cara não morria, não Tá doido É dois, é dois Toma a granada aí Vamos ver se a granada vai pegar nele Vamos ver Mano, a bateria da câmera tá acabando Então se só ficar a minha narração aqui por cima É porque a bateria da câmera acabou, beleza? Vamos que vamos, moleque Vamos que vamos Ó, tem um maluco que tava de moto vindo aqui Quem anda de moto na ranqueada, mano? Você tem demência? Você é burro, mano Você é burro Cara, lá Tá, 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 tá Eu tô fugindo, platina Mano, vamos subir aqui pra pique Eu tô na correria Porque a bateria da câmera tá acabando Então eu tenho que falar muito rápido Então, véi Se o vídeo de hoje estiver meio bosta Estiver meio Meio rápido Sei lá, cara É porque a bateria da câmera tá acabando E eu tenho que adiantar, hein Eu tenho que adiantar Vamos buscar aqui um Vamos ver se tem gente aqui por pique, mano Pique no platina, véi É o fluxo É onde cai mais gente Pô, até no diamante Às vezes cai muita gente em pique, mano É pique, clock tower É os lugares que mais dá gente Na moral mesmo Ó, vamos ver se tem gente por aqui Opa, tem um cara passando ali Mas, rapaz, é difícil pegar tiro Quando o cara tá de Kelly full, hein A mira não gruda direito, véi Não gruda, mano Mas, eu uso o Kelly Eu uso o Kelly Mas quando eu tô correndo assim Tudo pega em mim É impressionante, né Mas beleza Beleza Ó, mano Vamos plantar uma mina aqui, mano Ativar o cultinho nerd Vamos ativar o cultinho nerd, ó Plantou a mina aqui Se ele virar aqui Ele vai cair na mina Essa é a inteligência Essa é o poder da mint É dois contra um Então, mano A gente tem que jogar por dois aqui, véi Ó o maluco ali parado Ó a platina Se movimenta a platina Fica parado não Ó o capa Tata, tata, tata Capa Pô, cultinho Tem que se movimentar, véi Ficar parado é pedir pra tomar capa Nossa senhora Ainda mais com esse recurso Que tem alguém reto também Não precisa tomar capa Ó, tata, tata Desesperou Começou a soltar um monte de tiro de spas Não adiantou em nada, mano Tá brincando, né Vamos vazar por aqui E vamos, sei lá Dar uma camperada Sei lá, já fiz 10 kills, mano Agora tem que segurar o jogo pra dar boiá, mano Tem que segurar o jogo pra dar boiá Vamos camperar aqui Opa, o cara lá O cara lá Meu amigo do céu O cara raja, isso aí raja Vamos relar um kitão aqui Calma aí Vamos lá Pô, a Relo Kid tá vindo reto Vai tomar capa Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, 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 capa Mas também me deu uma sessão de capa aqui Boa, boa Opa, opa, o cara ali tá pulando Esse aí sabe jogar Esse aí sabe jogar Só tão com roupa de boot Só tão com roupa de boot Mas sabe jogar, véi Na moral Ah, Coutinho Como assim roupa de boot, Coutinho Você tá ofendendo que ele não tem roupa Tá falando que é boot Lógico que não, mano Porque geralmente Quem não coloca cash no jogo, mano É porque, tipo Tá começando a jogar agora Porque a maioria das pessoas Que já pegou diamante Diamante 3 Diamante pato Ou mestre Botou pelo menos um cashzinho Ou ganhou uma roupa Com cubo mágico e tudo mais E sempre tá usando essa roupa Ó o cara aqui Nossa senhora Foi, foi os dois, mano Mas esses aí sabiam jogar E só tava por roupa De quem tá começando agora Pra poder enganar os jogadores Eu já tenho certeza disso, véi Certeza absoluta, mano Porque eu já fiz muito isso Então, velho Tipo, skin não quer dizer Se você joga melhor Ou joga pior Mas quer dizer que, tipo assim A maioria das pessoas Que não tem skin Tão começando agora, entendeu? Tem pouco tempo de jogo Então por isso Muita gente chama de boot E tudo mais Entendeu? Mas não é porque É pessoa que não tem skin Não sabe jogar Lógico que não Lógico que eu Eu, por exemplo Fiquei até o level 50 Ou 40 e poucos Até nas primeiras faródias Do Victorano Você pode ver lá Que eu não tinha skin nenhuma Eu era puro ouro royale Só agora que eu botei Umas recargazinhas E botei algumas skins Mas fora isso, mano Nunca, nunca, nunca Tipo assim Eu tive skin na minha vida, véi Foi sempre ouro royale Ouro royale E jogava precisa de vida E jogava bem até, tá? Respeita a minha história, rapaz Tá dando? Os caras tão atirando lá Vamos pra cima deles Vamos fazer um skill aqui Da insanidade Um skill insano Ó, ó, ó Tá, 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 tá Derrubei, derrubei Boa Boa, ó Matou outro dele Tá, 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 tá Boa, Coutinho Tá brincando Eu derrubei outro Calma aí, calma aí Já tá finalizado, meu parceiro Já tá no chão E agora é solo Agora o maluco de lá Tá solo E é um versus um Agora vamos ver se o Platina É capaz de matar o mestre O mestre que tá Platina 3 É mestre versus Platina, meu parceiro Ui, vamos que vamos Mano, na moral Tem que tomar cuidado aqui Que eu tô com medo Não sei onde ele tá Não sei se ele tá pro lado de lá Se ele tá pro lado de cá Eu não sei de nada, véi Não sei de nada Só sei que a bateria da câmera Tá acabando Tá acabando Mas acho que vai dar pra segurar Até o final desse vídeo aqui Só que ela tá com muito pouco por cento Vai logo, mano Aparece logo Que eu quero ganhar essa partida Logo, meu parceiro Quatorze kill Se eu matar ele é quinze kill, véi Mas eu sempre, sempre, sempre Perco no final Na moral, eu sou muito boot, véi Eu sou muito boot Tá doido, mano Vamos que vamos Caraca, vou ter que descer lá Se ele tá pro lado de lá Vamos que vamos, mano Vamos descer aqui Nunca desça reto Pra você não tomar capa Imagina, eu desço reto aqui Tomo capa e perco a partida Nossa senhora Ó, duro, ó, ó Você sabe rajar um pouquinho Sabe rajar um pouquinho Vamos relar um quitão aqui E já vamos descer Eu quero pegar esse maluco de frente, rapaz Quero pegar ele de frente Na moral Não posso deixar ele me pegar por trás, não Tá doido Isso aí ele me arrebenta Sai fora, moço Tá brincando Tá doido Ó o cara lá, ó o cara lá Tá paradão Vai tomar o arreguço Tá, 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 tá Cachorro levantou Nossa senhora, meu irmão Tá brincando, é Tá doido Me arrebenta Sai fora, doido Tá doido Mano, se você gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal ainda Se você não for inscrito, beleza E me segue lá no Instagram Que é arroba secoutinhoTV Que eu sempre tô fazendo stories Interagindo com vocês, ó Beleza? Tamo junto É nóis Valeu Falou Fui